Música 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 A CIDADE NO BRASIL Bom, vamos lá. 1-2, João! 1-2, João! 1-2, João! 1-2, João! É o neto que faz, hein? Vai ser que vai ser. 1-2, João! 1-2, João! 1-2, João! 1-2, João! 1-2, João! REC Bye! 1-2, João! 2-1, João! 1-2, João! Vai! 1-2, o Ministro,ostic! 1-2,опрос! Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Mais um, mais um Desce ele aí, ó Desce ele aí, ó Vai, vem, vem Vem, 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 vem Vai correr pro campo Empurrada aí, põe ele pro campo Isso Vai, vai, bate Não Sem empurrada Boa De novo Boa GV, GV 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 Vai, vai, vai Isso, curtir, curtir 10 segundos 10 segundos Isso Inferno Vai, vai Vai, vai Isso É Perita Vamos lá. 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 Oi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.